Fala, meu governador! Tudo certo? Bom, nessa aula aqui eu vou te explicar sobre uma arquitetura de um projeto que foi feito utilizando microserviços. Esse aqui é um projeto que é do próprio ecossistema do Spring. É um projeto utilizado como exemplo de demonstração das tecnologias do nosso framework. Então eu recomendo que você fique até o fim desse vídeo, porque além de explicar sobre a arquitetura desse projeto, eu vou dar minhas considerações finais e eu tenho também algumas perguntas para você. Mas antes, um recado muito rápido e importante para aqueles que não conhecem a AlgaWorks. Recomendo que você se inscreva no nosso canal, porque temos diversos vídeo-aulas e tutoriais grátis para você. E é claro, confira também o nosso site, algaworks.com, onde temos diversos cursos imersivos de Java e de Spring. Bom, recado dado, agora vamos para o nosso vídeo. O nome do projeto que vamos trabalhar é o Spring Pet Clinic. Como o nome já disse, ele é um sistema para clínica veterinária. Mas antes de começar a entrar no detalhe da implementação, eu vou começar contando para você a história desse projeto. Então vamos lá. Esse é um projeto que foi criado em 2003 pelos próprios criadores do Spring, como se fosse um projeto de exemplo, um projeto utilizado no tutorial para mostrar o potencial do Spring. Ele foi feito como uma demonstração que vinha dentro do Spring até 2017, como parte do próprio framework. Mas depois disso, ele passou a ser mantido só pela comunidade mesmo e não faz mais parte oficial do framework. Mas ele ainda continua sendo atualizado, possuindo até mesmo a própria conta no GitHub desse projeto e o próprio website. E ele possui diversas versões, uma versão em monolito e outra versão em microserviços, assim como uma versão com front-end desacoplado do back-end. Nessa aula aqui eu vou utilizar a versão que foi feita com microserviços para explicar sobre a arquitetura dela. E é claro, o link para esse projeto vai estar na descrição desse vídeo. Bom, então vamos lá para a arquitetura desse projeto. Eu vou começar apresentando os microserviços. Cada um deles tem um par de funcionalidades distintas e são um total de três microserviços. Todos eles são REST APIs, logo a interface pública desses serviços é feita via REST. Bom, o primeiro aqui seria o microserviços de Customer, que seria os nossos clientes. Ele é responsável por cuidar do cadastro de cliente, assim como dos seus animais de estimação. O segundo aqui seria o VetService, que é responsável por cuidar do cadastro de médicos e das suas especialidades. Em seguida, temos o VisitService, que é responsável por o registro de visitas feitas. Então, ele armazena os dados de clientes, assim como dos seus animais. E é claro, a data e hora da visita. Bom, vale ressaltar que um arquitetura de microserviços é bem comum. No caso, é recomendável que cada microserviço tenha o seu próprio banco de dados. Então, para cada microserviço desse aqui, desses três, cada um deles tem seu próprio banco de dados. O tipo de banco de dados, ele não é tão importante, mas podemos aqui utilizar, nesse projeto de exemplo, na verdade, está sendo utilizado o banco de dados relacional do MySQL, tá? Mas podemos utilizar qualquer algum outro, né? De acordo com o que se adaptar melhor com as funcionalidades, né? O banco de dados relacional, ele é bem flexível, então ele se adapta aos mais diversos casos de uso. Agora, nota o seguinte, né? Os microserviços aqui, eles estão totalmente independentes um do outro, e eles nem sequer se comunicam entre si. Isso não é obrigatório em uma arquitetura de microserviços, mas traz, é claro, diversas vantagens, né? Além dos microserviços ficarem independentes, eles ficam desacoplados, e nenhum depende um do outro, né? Aumentando aí, até mesmo, uma disponibilidade, já que você não teria nenhum tipo de falha em cascata, né? Caso o microserviços de customer dependência de visitas, se um deles falhasse, o outro provavelmente ia falhar também, né? Bom, e é claro, na nossa arquitetura, existe um outro componente, que seria o próprio cliente, né? Por mais que ele não seja um microserviço, sim, ele faz parte ali da nossa arquitetura, ele é um personagem importante, né? Ele é representado aqui por um front-end, que pode ser escrito em JavaScript, por exemplo, ou pode ser uma app mobile, também, não tem problema. Existem alguns exemplos de front-end disponíveis no GitHub do projeto, feito em Angular e feito em React também. Mas eu não vou entrar nesses detalhes do cliente, porque eu foco aqui mesmo no back-end, tá? Bom, esse nosso cliente, ele precisa se comunicar com os nossos microserviços para poder fazer o consumo da interface pública deles, que seria a REST API de cada um deles, né? Mas o nosso front-end não precisaria se preocupar com o endereço de cada microserviço. Imagina, beleza, temos apenas três microserviços, mas imagina no projeto maior, onde teríamos muito mais de três microserviços. O front-end teria que se preocupar com o endereço de cada um desses microserviços. Então, para auxiliar o front-end nessa questão, ou o nosso cliente, pode ser um app mobile, ou pode ser um outro tipo de app, né? Desktop, por exemplo. Existe um outro componente, que seria o API Gateway. Esse componente aqui, ele recebe as requisições externas e ele direciona para cada microserviço específico. Assim, o front-end não precisa lidar com o endereço de cada microserviço também. Além disso, ele protege os microserviços para que eles não fiquem todos eles expostos à internet. Então, toda e qualquer conexão vai precisar passar pelo API Gateway. E é claro, além de proteger as nossas APIs e fazer esse direcionamento, o API Gateway também consegue funcionar como um load balance. Então, ele consegue fazer o balanceamento de carga entre as instâncias de um mesmo microserviço, do mesmo tipo de microserviço. Por exemplo, se tivermos várias instâncias do Visit Service, poderíamos distribuir as requisições entre essas instâncias, aumentando então a disponibilidade. Porque estaríamos dividindo todo o processamento entre esses microserviços, entre essas instâncias desse microserviço. Agora, é claro, para que o API Gateway consiga encontrar esses microserviços, e para os microserviços se encontrarem uns aos outros também, se necessário, precisamos utilizar um serviço chamado Service Discovery. Ele vai sim se comunicar com cada um dos microserviços, assim como com o próprio API Gateway. Os microserviços vão enviar para o Service Discovery a informação de endereço de onde eles estão, o endereço de IP, por exemplo. E essa informação vai ficar disponível para o API Gateway, que vai entender qual é o tipo de microserviço, por exemplo, o Customer Service, ou o VET Service, por exemplo. Qual é o endereço deles, e quantas instâncias tem disponível. Assim, o API Gateway vai conseguir direcionar as requisições para cada um deles, de acordo com uma determinada configuração. E falando, é claro, em configuração, temos um outro componente chamado de Config Server, que auxilia a distribuir as configurações, aqueles nossos Application Properties de aplicações Spring, ou Application YAML de aplicações Spring, entre esses serviços. Por exemplo, quando você precisa alterar uma configuração, se você utilizar o Config Server, ele consegue disparar a alteração dessa configuração para os microserviços, assim como para o próprio API Gateway, por exemplo, sem você precisar recompilar aquela aplicação novamente. Você gerar o artefato JAR, por exemplo, de uma aplicação Java Spring, novamente. É necessário apenas reiniciar a aplicação, diminuindo aí um possível downtime só para mudar uma configuração específica. Então, o Config Server fica com essas configurações de todas as aplicações guardadas, mas ele não fica no próprio repositório do código fonte. Existem várias formas de hospedar essas configurações, até mesmo no Git à parte, no repositório Git à parte, só de configurações. E você altera esse repositório, e essas configurações são replicadas para os microserviços, assim que eles reiniciarem. Chegamos ao fim, então agora eu daria minhas considerações finais. Eu gostei da arquitetura dessa aplicação, pelo fato dos microserviços estarem 100% independentes um do outro, Algo que, na minha opinião, é difícil de atingir em um projeto real, mais cedo ou mais tarde, podemos acabar acoplando um serviço ao outro. Mesmo que de forma bem leve, com algum controle de falha. E é claro, existem sim várias outras formas de chegar ao mesmo resultado dessas funcionalidades. Usando comunicação síncrona como REST entre os microserviços, mensageria e muitas outras. Mas o projeto é bem simples, e ele atende as funcionalidades, isso é muito importante. E agora, mergulhador, para finalizar essa aula, eu tenho algumas perguntas para você. O que você achou da arquitetura desse projeto? Você já desenvolveu algo semelhante? Achou que tem alguma desvantagem, alguma vantagem? Você gostaria que eu implementasse esse projeto aqui, passo a passo, cada um dos microserviços, o API Gateway? E agora, se você já entende dessa arquitetura de microserviços, qual seria a funcionalidade ou tecnologia que você gostaria de ver adicionada nesse projeto? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. E é claro, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até a próxima aula!